Música Avisei que somente eu traí Na primeira ou na última rodada Abriu minha sessão para o babaca da banda Hoje que Deus snob vai ter que dar uma mamada Tem três coisas que eu amo nessa vida Um bom livro, um bom fim, esmagada e os malagrim Eu vou acabar com esse cara, ele não me dispara Cenários e senhores começando na rodada O sol que ilumina tanto o paraíso Suavemente caindo sob o solo Lutando de um modo tão forte e lindo Do lado dos deuses, do Deus, o grego apolo Pra que eu quero interromper, ele só me ofende, só me xinga Como um animal selvagem, uma postura nada linda Esse ataque covarde te torna pior ainda Alguém aqui tá doidinho pra uma punição divina Não mudou nada, me permita perguntar Eu conheço, mas é uma criatura horror Filho da puta Seu Deus de merda, você já ouviu dizer Na história do homem mais feitado por suas costas O império persa se aproxima e não podemos lutar Porque Apolo decidiu, vamos não me faça rir Então Apolo que se foda, vamos atacar Se a punição divina cair sobre alguém que seja em mim Trezentos contra trezentos mil Nunca que Esparta, Esparta não cair Apolo seu filho da puta, seja presente ou futuro É o Leonidas primeiro, te odeio muito Honrado a suas costas, um rei de Esparta Quem do nada chegou ao tudo Nesse luta brilhando o mundo Quem está somando na rodada, quem que será o vencedor? Ele é o Anas, o Anas, o Deus apolo Deus vai tomar, então que tal queimar? Um monstro destruindo todo rapolo Que chamam pra poder dar um fim em tudo isso Ilumina a minha presença, derrotado só que o soco tenta Levanta de novo, de novo, eu tenho o que te dizer, mano, isso é muito lindo Você luta com toda a sua alma Isso nunca foi sobre a aparência Somos tão iguais, isso é um fato Dito por todos, um Deus tão fraco Tudo que conquistei na minha vida Foi com tanto sangue derramado Um Deus tão desacreditado Alcançando o topo do Olimpo Conheça a raça e mesmo perceba O tanto que você é Da frente de um Deus, é melhor essa joelha Vê da Rússia, New York Times, o brilho é só o meu pé Se eu tô nesse espaço pra passar o problema Não tem problema, recorto a era Filho da puta, vai se foder, o que for É muito brilho pra você, é muito brilho pros olhar E no caminho disparo, recomendo não entrar A sua força reconheço, mas seu lugar não esqueça Então para logo de criança e se abaixa logo essa cabeça Abaixar meu cabelo, isso é Esparta A visão que você queria advenenhar Diante de sua visão, a fúria de um Espartano Descou a sensação de ser humilhado por um bando Lindo, na beleza, do estado que é tão ridículo Se eu vou discordando de você, nesse momento eu me sinto olhando Mesmo nessa situação me levantei Que esse é seu foda, nessa situação adorei Mas que puta vontade de te matar Então que tal fazer nossa alma queimar O brilho de artêmio sobre a luz do luar Esplandecente, vira minha leixão Quem pensa que sou, sua consolação pra mim não é nada Rarão, você é um babaca, mas é tão lindo, seu otário Pode até ter vencido, mas eu morro sorrindo E mesmo estando vivo, você tá feio pra caralho Honra a dançar as costas O rei de Espartano Quem do nada chegou ou tudo Descindo, tá brilhando o mundo Quem está tudo na rodada? Quem que será o vencedor? Ele é o índice, o índice Ou ainda sabe de ela? Eu já sei bem, amas Hoje eu eu quero falar Toa é uma Hoje eu quer falar Hoje eu quero dar Fute de vida ические koca deEO Fazer Ele é o将